Em 2020, primeiro ano de pandemia de Covid-19, a Europa registrou o menor número de pedidos de asilo desde 2013. Contaram-se 485 mil pedidos, o que representa uma quebra de 32% em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório anual sobre a situação de asilo na União Europeia em 2021. No documento da responsabilidade do Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, ressalva-se que a tendência se justifica com as restrições de mobilidade e viagens. Síria, Afeganistão, Venezuela, Colômbia e Iraque permanecem no top 5 dos países de origem com maior número de requerentes de asilo. Em linha com a tendência dos últimos anos, a Alemanha continua a ser o país com mais pedidos de asilo na Europa, seguido de França e Espanha. O efeito da pandemia no sistema de asilo da União Europeia expôs forças e fraquezas. Apercebemos-nos em muitos Estados-membros da forma como desenvolveram rapidamente novas abordagens para registros, novas abordagens para entrevistas de asilo de modo remoto, com recurso a ferramentas digitais e de tecnologias da informação. Isto foi algo realmente surpreendente para todos nós. Pela primeira vez, desde 2017, foram emitidas mais decisões sobre os pedidos de asilo de primeira instância do que recebidos novos pedidos. Reduziu-se a lista de espera média de quase um milhão de pessoas para pouco menos de um quinto. 42% das decisões concederam algum tipo de proteção, 58% foram rejeitadas. O relatório é crítico sobre a situação em alguns centros de recepção, mas também ressalva que muitos aproveitaram o período de relativa calma para melhorar as infraestruturas. A União Europeia acaba de acordar um mandato renovado e reforçado para a Agência de Apoio ao Asilo.